Leitura do Livro de Josué Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os Amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo, não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servides a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós, e vos tratará mal, e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué, não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles responderam, Sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué, Tirai do meio de vós os deuses estranhos, e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué, Serviremos ao Senhor nosso Deus, e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia, Josué estabeleceu uma aliança com o povo, e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra, e levantou-o ali, debaixo do carvalho, que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo, Esta pedra que estás vendo, servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo, para que fosse cada um para as suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Palavra do Senhor Graças a Deus